Estação Cultura está de volta e continuamos nosso bate-papo com Paulo Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz, e com Demetrio Xavier, ele que apresenta o programa Cantos do Sul da Terra, ambos da Rádio FM Cultura, nossa parceira aqui da Fundação Cultural Piratini. Paulo, continuamos falando dessa região aí, né? Pois é, nós vamos falar de um cara que veio de São Gabriel, que foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Los Angeles, e que agora está fazendo uma mistura total, né? Esse cara aqui, Antônio Villarroa, no meu tempo ele era Totonho, mas tudo bem, né? Para entrar no mercado americano, Totonho era meio complicado, então Antônio Villarroa e o disco Samboleria, o sétimo disco da carreira do Totonho, e interessante porque o disco é exatamente isso, samba, bolero, letras em espanhol, letras em português, aí tem participação do João Donato, que é um cara também que gosta muito dessas fusões com os ritmos latinos, tem participação do Don Grusin, que é um grande tecladista, um grande compositor de música e de trilha sonora para filmes americanos, quer dizer, o Totonho pega esses ingredientes todos, joga no caldeirão, dá aquela misturada e transforma isso numa samboleria. Dá para entender? Claro que dá para entender, é só ouvir o disco. Essa mistura da tradição da música brasileira, do samba, e aí o Totonho vem lá de São Gabriel, né, Demetro? Quer dizer, é uma terra que já tem a tradição muito forte, arraigada na personalidade de cada gabrielense, né? Eu sei que o meu pai é gabrielense. Marechal Totonho, terra dos Marechais. É, terra dos Marechais. Eu estou pensando aqui quantos caras, até com o talento do Totonho, o que não é comum, porque é um talento raro, mas quantos caras que tivessem esse talento poderiam ter parado na metade de um projeto desse por puro preconceito? Exatamente. Porque o que ele não tem é preconceito, ele botou tudo na mesa, aproveitou da melhor maneira, é um descasso. E o interessante é isso, né? O Totonho aproveita desse sucesso nacional que ele tem na voz da Ana Carolina, por exemplo, e desse sucesso internacional que ele angariou, e traz para dentro da música dele essa coragem de misturar, de não ter medo de arriscar, de fazer experiências, e de fazer um disco que, no nome, já mostra o grau dessa experiência. Samboleria. Paulo, eu participei da entrevista cantada do Totonho Villejois, que ele fez aqui em Porto Alegre recentemente, a gente até vai mostrar na próxima quarta-feira que vem, o especial aqui de Estação Cultura, com trechos dessa entrevista. E o Totonho estava falando disso, né? De que essa mistura, ele já nasceu neste clima, né? Das influências que vêm da fronteira ali em São Gabriel, né? Daquilo que ele ouvia dentro de casa, com seus pais, né? Depois da ida dele ao Rio, né? Tomando contato com o samba também, que já estava em São Gabriel, no próprio carnaval, nas escolas de samba. Então ele já está, ele diz isso, que ele já cresceu nessa fusão, né? E o que é interessante é o seguinte, o Antônio Villejois consegue fazer um disco desse dentro de uma multinacional, da Sony, né? Que é uma... Hoje em dia, com a história toda das gravadoras, acabaram as gravadoras, não acabaram as gravadoras, elas ainda têm um poderio de, no mínimo, de distribuição, né, Demeto? Sem dúvida. Que elas chegam em todos os lugares, né? E essa sensibilidade, ou seja, que se dê em conta que, de fato, há um caldo de cultura aí que não pode se desprezar, né? Quando a gente fala na Terra dos Marechais e se lembra, se eu estiver enganado, podem me puxar as orelhas, o pessoal de casa, mas eu acho que não. São Gabriel é fundada por Dom Félix de Assara. São Gabriel é uma prova de que todos nós, do Rio Grande do Sul, somos fronteira. Nós somos castelhanos, até não poder mais, não é só a linha da fronteira que é fronteira. Como não ter isso no caldo de cultura, de um tremendo, de um criador, como é o Villejois? Temetrio, Copa do Mundo, em Porto Alegre, vai ter jogo da seleção da Argentina. Vamos ver como é que estão os cavalos dessa carreira. Então, a gente cotejou cavalos uruguaios, vamos cotejar cavalos argentinos. Vamos cotejar cavalos uruguaios, vamos cotejar cavalos uruguaios. Recuerdo aquella carreira que corrieron en anteno el rocillo de Marcialo Com o tostado de Nelo Havia carpas, carros, sulquis Ilucidas, caballadas, autos E gente platuda Que se jugou a sua ponchada En la ocasión nos faltaron Para endulzar el combate Vendedoras de pasteles Y cefadoras de mate Las partidas comenzaron Y las apuestas servían Como cargando tormentas Los minutos se tupían El rocillo era una malva Manso y blandito de boca Y el otro un fuego filoso Que crecía en llamalotas Emparejar en el vagos No era un asunto sencillo Y cuando por fin largaron Sacó ventaja el rocillo Dos balas palpitadoras Dejan el viento desecho La tarde se desmorona Y golpea en cada pecho Y golpea en cada pecho Estallido de dos ansias Emparejo torbellino Repiquetea en las patas De dos pingos el destino Fue dura Fue dura hasta no poder La lucha hasta la llegada Señores Ganó el rocillo Pero no le sobró nada Pero no le sobró nada Pero no le sobró nada Que bacana Lindo, linda a história toda da descrição É um pequeno filme Um pequeno filme Da corrida de cavalos As vendedoras de pastel Estão chegando Estão trazendo Marte Imagina que isso pode ser Inicio do século XX Primeiras décadas Porque ele fala assim Tinha autos Gente platuda Gente de grana Tinha gente já de carro Lá por aquelas campanhas É muito bonito sim O que a gente espera é Se chegar nesse laço de chegada Chegar inteiro Como esse cavalo chegou É, exatamente Paulinho e Demetrio Obrigadão pela participação De vocês aqui O Paulinho Ele apresenta o programa Sessão de A sempre de segunda Sexta-feira Na rádio FM Cultura 107,78 horas da noite E o Demetrio Xavier O programa Cantos do Sul da Terra Também diariamente A partir de que horas Dá uma da tarde Dá uma da tarde Toca lá Na FM Cultura agora Está passando O programa do Demetrio Xavier Bem Para encerrar A gente pediu para o Demetrio Tocar a canção De um outro país Que também participa Da Copa do Mundo Aqui Entre os países Os seis países Da América do Sul Vou tentar me lembrar aqui Se eu não esquecer Brasil Uruguai Argentina Equador Colômbia E Chile Fiz a lição de casa Está aí todo mundo Sul da Terra E agora Vamos de Chile então Vamos lá Me mandaram uma carta Por um dia Por um dia Em dia Em dia Em dia Em dia Me dizem Que caiu preso meu irmão e sem lástimas com grillos por as calles o arrastrado sim a carta diz o motivo que a cometido Roberto de haver apoiado o paro que já se havia resuelto se acaso esse é um motivo para isso vou também sargento sim eu que me encontro tão longe eu que não vou esperando uma notícia me vem a dizer a carta que em minha patria não tem justiça Os hambrientos piden pan, os molesta a milícia Habrá-se visto insolência, barbaridade, legocidade De apresentar o trabuco e matar a sangue fria Al que defensa nos tiene con las dos manos vacías La carta que me mandaron